Beleza galera, estou de volta aqui com a décima parte deste detonado Da segunda cenário do Resident Evil 2 Então vamos continuar Aqui não pega nada Vou ativar aqui a minha embarcação, diria Veículo Tipo um mini metrô Como se fosse um mini metrô Cadê a Sherry? Veja o que eu estava com a Sherry Sherry vem aqui Me siga Sherry Ok Então daqui a pouco eu vou pegar uma arma de choque Eu vou mostrar onde que pega ela Uma arma que vai ser útil Vai ser útil Hum Isso ai, vamos embora Sherry Você tem que ficar esperta menina Hum Para quem não sabe aqui De um De um Essa chave secreta É só usar o isqueiro aqui Só que como não estou esquerdo não vou usar Então ai acende e aparece aqui ó A chave está escondida Não dá nem para ver Não dá nem para ver mas Como eu já sei onde está Né Então Estão vendo onde está a chave Peguei Que eu vou usar mais para frente Para pegar a munição No armário Agora Fuzilar, fuzilar Não, não Calma ai, calma ai Escapei por pouco Escapei por pouco né É que eu sou muito bom Isso é bom mesmo Cara que não é treinado Aqui, tem uma arma aqui É que eu falei, arma de choque Só que ela ocupa muito espaço É isso que é o problema Eu vou usar ela que ela é eficiente Já economiza mais munição Ela usa Ela ocupa muito espaço É isso que é o problema Ah, Cher Vem logo, Cher Por favor Vem Cadê você? Fé da puta Vem logo, essa pirralha Tomando teu ânus Vou dar um espacinho né Então Ganha espaço Mais um tiro Mais um tiro Agora sim Ganha espaço Aqui Azul eu não vou usar, então eu vou pegar azul. Vem, não fica nerdiano, por favor, vem logo, vem, ai menina viu, olha só cara, dá vontade de bater velho, vem logo, fica agachada ai, com medo o que, não to aqui pra te proteger sua pirralinha, oita, nóis, é, mas quem joga esse jogo tem que ter um pouquinho de paciência, não acha, o que vai acontecer agora, espere aqui, espere aqui, aguarde eu aqui que eu vou voltar, e volte logo, por favor, eu não tenho medo, vou ficar vou guardar, acho que não vou usar, por enquanto eu vou guardar, por enquanto, tiro, tiro, vou usar, vou usar, vou usar, duas munições, de aça de fogo, de fogo tem muito, é bom, vou manter, quanto mais, tiver melhor, e agora, isso combina, 24 ó, acho que eu vou usar esse aqui, não vou ajudar, vou usar de ácido, bora, ah, o spray nem pensar em pegar, sei pra quem tem que tirar rank b, c e d, aí usa, tá usando, aqui tem a munição de pistola, agora eu vou lá pegar uma chave, e vou de novo enfrentar o Tyrant, aquele emprestado, aquele cara é foda, ele chega a ser o Nemez né, como eu já disse várias, várias vezes, mas, ele incomoda, incomoda, ele vai quebrar a câmera agora, cara, esse cara é foda, ele vai quebrar a câmera, ok, vai quebrar a câmera, olha só, é inacreditável esse cara, isso mano, quebra a câmera mesmo, vai, pega a chave, vai, pega, isso, isso, quase, são 4, pega a munição, recuperei né, eu gastei 4 munição e peguei uma de 6, então sai ganhando, que bom né, de sorte que ele deixa, para quem tem pouca munição, não enfrente ele, por favor, vamos share, vamos, bora pegar o mapa aqui, bom, agora share, vamos por favor share, vamos dar no pé, agora, não, não, eu vou enfrentar, peraí, se eu for enfrentar ele, é, acho que eu vou enfrentar o chefe, é bom levar mais uma, mais uma, mais uma para menos, por precaução né, bora, bora, cadê você share, putz que saco, ô menina cara, ah não, vou ter que usar a chave aqui, é, esqueci, tá certo, para subir o compartimento, vamos, 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 agora sim, agora sim, começou, isso, ativa, sistema, ai ai ai, foda, é, eu vou pular essa parte, eu já vi várias vezes, ixi, agora fodeu, imagina o medo cara, o que a creve vai fazer agora, ela vai tirar o colete dela e deixar com a share, depois, repara a diferença, para protegê-la, colete é prova de bala né, da share, munição, não tem nada, vou enfrentar agora, o William Birkin, vou enfrentar ainda, o ideal seria não chegar perto dele, chefe, não, só atira de longe, que não é fácil de, ele é foda cara, ele parece fácil, mas, não pode chegar perto dele não, olha, nossa, foge, corre, abriu as garra, e, nossa, nossa, levanta, olha o perigo, por pouco, por pouco eu não morro cara, olha só, como só, olha que filho da puta, quando ele pega também já era, por pouco ele não me mata cara, tá vendo, não pode chegar perto dele, tem que ficar distante, distante desse cara, ai ai, é, olha lá, ela tirou o colete dela, para so, para a Sherry, que gesto, bonito, ela está, tirando a proteção dela, para dar para a Sherry, eu acho, que a Claire, deveria adotar ela, como filha, já que, a mãe dela, vai morrer, e o pai também, vai ser como uma irmã mais velha, olha uma gracinha, é menininho, confia em Sherry, vem Sherry, você vai ficar ai? você vai ficar ai Sherry? vamos embora então, tchauzinho, agora, já mudou muitas coisas, vou abrir, esse duto aqui, essa passagem, vou cair, no elevador, dentro do elevador, o elevador, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e, seguindo o primeiro cenário, aqui tem uma erva, zero, então, aqui galera, eu vou, para facilitar, aqui eles vão empurrar, empurrem a caixa, no elevador, para usar lá embaixo, para subir lá em cima, só que não vai usar agora, só que, eu vou fazer agora, para adiantando, então, eu vou empurrar essa caixa aqui, e descer, eu vou empurrar, vou empurrar, onde eu vou empurrar a caixa, a caixa, empurrar aqui, ela vai vir, empurrar até aqui, para subir aqui, então, ficando vendo o esquema, o esquema é esse, empurra aqui, vai empurrando, depois, isso, opa, por que, por que, por que, o que está acontecendo, isso, vou aqui, hum, ou aqui, empurra, empurra, opa, agora sim, agora só ir, reto, só que não, vou precisar, subir lá agora, apesar mais, eu vou deixar a caixa aqui, que é melhor, H empurra, Deixar aqui Ela sobe aqui e sobe aqui Só que eu não vou precisar agora Aqui tem mais munição Bernard Launcher Agora eu vou ver Deixa eu ver Agora vem aqui Acionar o elevador Cuidado com os dois sneakers Que estão aqui Eles são Extremamente perigosos Equipe com ácido Tem outro Tem outro Tem outro Tem hora que erra Que saco Aquilo é baixo Tem hora que o tiro passa por cima Também não mata Ativar o elevador Não esqueçam de ativar o elevador Não adianta Opa Não é errado Então galera Eu vou ficando aqui com essa décima parte Deste detonado Espero que estou Esteja ajudando vocês a Fazer um final muito bom Completo Então galera Divulguem esse vídeo Se não for pedir muito Seria bom para ajudar Na divulgação do meu canal Ajudem a divulgar Clique em gostei Não custa nada Então galera Até mais Boa noite Fui BMP Obrigada Minha ai Tarei Tarei Tem tth Que Tarei 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 Amém.